Oiê, tudo bem? Agora eu vou ensinar a como você criar mockups. O que é um mockup? É uma simulação do seu logo, de algum cartão de visita, de algum trabalho no objeto já, como se ele tivesse ali impresso, se ele se tornasse físico. Então, eu vou fazer aqui com vocês alguns mockups que tem no Canva, para que você consiga fazer de um logo de um cliente, quando ele pedir, se ele pedir que faça mockup do ebook ou de um quadro, tá bom? Então, você vai clicar em criar um design. Eu vou aqui como post para Instagram, tá? Para você entender. Aí, o que é importante você já ter? O logo pronto, tá bom? Tem que ter o logotipo ou o objeto que for, o cartão de visitas. Aí, você precisa ter eles no PNG, tá bom? Então, você baixa aí no PNG e vai subir ele aqui nos upload, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um que eu já fiz o upload para cliente. Deixa eu ver aqui um. Olha, por exemplo, o cartão de visita aqui. Eu baixei ele no PNG, eu fiz primeiro a arte e baixei no PNG. Então, a gente vai fazer o mockup desse cartão de visita. Como que isso vai fazer? Você seleciona a imagem, aqui em cima, em editar imagem, você clica aqui. Ou ele vai aparecer aqui em smart mockup, ou se você rodar aqui para baixo, colar, vai aparecer aqui, ó, smart mockup, ver tudo. E aqui, então, você vai selecionar qual que você quer. Então, por exemplo, se for a xícara, você clica na xícara, ele vai pensar, você deixa aqui ele carregar, tá bom? Olha, então, esse é o mockup da xícara. Tem vários modelinhos de xícara, se você for ver aqui. Eu vou pegar aqui o cartão de novo, para a gente fazer outro mockup. Se for aqui, ó, em editar imagem... Peraí que a minha internet deu uma travadinha aqui. Voltou. Então, você seleciona aqui a imagem, editar imagem, smart mockup, e escolhe outra coisa. Ah, vou fazer o mockup do computador. Tem vários modelinhos aqui, olha, você escolhe qual quiser. O que está em azul é o que vai aparecer a sua imagem, tá vendo? Então, eu vou fazer um outro aqui, ó, smart mockup. Ele tem aqui, os mais populares aqui em cima. Daí tem smartphone, tá? Como se estivesse dentro da tela de um celular. Olha, tem uns bem legais, tá? Você pode pôr... Tem tela de computador. Aí você escolhe o que você acha, assim, que se encaixa melhor que você precisa. Tem de cartão de visita. Então, olha esse aqui no cartão de visita. Alguém segurando. Tá? Tem aqui de cartão. Deixa eu pegar de novo aqui a imagem, editar imagem, smart mockup. O que mais que tem aqui, olha? Para baixo, tem cartão de visita, tem cartão mesmo, né? O cartão de aniversário, ó, de casamento. Tem aqui como se fosse uma folha A4. Olha, aqui o mockup de cartão de visita também, tá? Tem de quadros. Então, você pode fazer o mockup até de quadros do seu cliente. Então, que nessa aqui é um espaço de beleza. Então, eu posso fazer um desses, assim, para ela imaginar a sala de espera dela com o mockup, tá? E daí você só aumenta ele aqui para encaixar aqui no post, ó. Porque ele fica bem bonito, tá? Olha só que lindo. Dá uma subidinha aqui. Beleza. Não, não está centralizado. Quer que centralize, hein? Ah, então, vou fazer o mockup, editar imagem, mockup. Tem aqui também, ó, se você for rodando, tem laptop, né? Os cartões que eu falei, os quadros. Tem esse como se fosse colado na parede, ó, adesivo, né? Tem aqui, olha, esses quadrinhos aqui também. Tem aqui, como se fosse e-books. Então, olha, é só como se fosse uma mão segurando aqui o e-book. Um livro, né? Você pode fazer o mockup assim também. Isso também é legal. Tá? A dimensão, ele... Editar imagem, smart mockup. Para ele não dar esse problema, eu... Eu adicionei uma nova página e depois eu volto lá. E faz assim, tá? Olha, daí ficou pronto esse mockup. Se for aqui um fundinho, ó, ó como fica, tá? Aqui, é... Se você for também ver outra opção, a gente tem uns bens legais, bem legais aqui para baixo, de camiseta. Tá? Você pode fazer uma de camiseta. E você vê que não dá muito trabalho. Ele faz sozinho. E daí, aqui tem como você ajustar. Ficou muito grande. Então, você clica em cima do efeito ali. E você coloca aqui, ó, ajustar. Daí, ele já diminuiu, tá vendo? Ajustar. Se colocar preencher. Daí, pegou inteiro. Personalizado. Aí, você pode mudar a posição. Tá? O tamanho, ó. O tamanho, você pode diminuir. Tá vendo? Ah, eu quero o logo pequenininho. Então, você pode mexer aqui no tamanho, ó. Tá? Tamanho e a posição também, ó. Você pode arrastar. E ele vai para lá, para a direita, para a esquerda, para o centro. Tá vendo? A posição horizontal. E a vertical, se ele vai mais para cima ou mais para baixo. Tá? Aí, você consegue fazer isso. Outro mock-up aqui tem também de moletom. Ó. Que, ó. Além das camisetas. Tem tanto para homem quanto mulher, né? Tem moletom também. Ó. Tem as camisetas aqui. Só ela, se não quer no corpo. Tem de caneca. Tem várias de caneca, que é bem legal. Tá? Então, ó. Por exemplo, essa mão aqui, segurando a caneca. Aí, você coloca um fundo. É um fundo que corresponde aqui. Então, daí você vê aqui em fotos. Sei lá, fundo rosa. Opa. Rosa. Então, eu coloco o fundo rosa aqui. Entendeu? E eu mando o mock-up para a pessoa ver. Como que eu mando? Eu baixo, né? Como PNG. E envio para a pessoa ver como que ficou aqui essa simulação. Tá? Então, geralmente, quando, por exemplo, eu crio, né? Eu vou deixar aqui um template da identidade visual para você. Quando eu crio para a pessoa a identidade visual, que é o logo com a paleta. Aí, eu já crio o cartão de visita e o mock-up para a pessoa. Para ela ver como que ficaria numa xícara. Como que ficaria num quadro, numa camiseta. Tá bom? Espero que tenha gostado aí.